Então, vamos lá. Good morning. A Paula de hoje será a correção da tarefa. E vocês escrevem aí quantifiers. Não sei se vocês vão perceber. É ST ou TH? Hã? É ST ou TH? Quantifiers? É com Q, U. Vamos lá. Que? Não, depois de mais. É ST ou TH? Ah, desculpa. Vai ser MEI, 28, né? Aí você põe o TH. Tá bom? Agora TH, 2020, né? Pronto? 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 Posso continuar? Aí a pauta vai ser a correção da tarefa. Aí na linha de baixo, né? Não vão escrever um do lado do outro. Fica tudo a um do lado. Aí vocês vão escrever quantifiers. Vamos lá, vou só letrar. Q, U, A, N, T, I, F, I, E, R, S. De novo. Repetindo. Q, U, A, N, T, I, F, I, E, R, S. Quantifiers. Ok? Repete de novo. Repito de novo. Vamos lá. Q, U, A, N, T, I, F, I, E, R, S no final. Ok? Para ter alguma letra, não? Quantifiers. Quantifiers. No final tem um E, R, S, João. Ok? Aí vocês colocam a apostila para a página 8 e a página 11. Professora, é da página 8 a 11? Isso. Ok? Quarta tarefa? Vai ter tarefa. Vocês já queriam outra tarefa? Qual foi a tarefa para hoje? A tarefa de hoje era a página 6 e 7, né? Vamos fazer a 8 e a 9. Do CEA. CEA, página 8 e 9. A gente não cabe esse CEA. É que página do CEA, professora? 8 e 9. 8 e 9. 8 e 9. O Bruno está me ouvindo? Bruna? Ela está com problema no microfone. É que a gente não está aqui, ó. E aí, ela está com problema. E aí, eutono. A gente não pode pode fazer a essa parte. Não pode pode dizer a que ela serve a lei. E aí, você tem Billy? E aí, eu vou dar uma proteção. E aí, eu vou fazer a minha palavra aí. E aí, eu vou fazer a próxima. E aí, eu vou fazer a pergunta. Vamos lá, turma. Então, vamos para as correstões. Onde que era a nossa tarefa? Era no CA, não era turma. Ficou uma tarefinha da apostila, que eu lembro, que eu anotei, que era para vocês entrevistarem os pais, um colega virtual, porque agora a gente não está tendo contato, depois a gente vai para a coxinha e a gente corrige o que é. Isso aqui era da semana passada, não é? Eu deixei para o exercício 6. Agora aqui é o 6. Eu deixei para o exercício 6 até o meu quadro. O exercício 6 era para vocês formarem question, né? Perguntas. Então, nós teremos que usar o auxiliar do passado. O auxiliar vem sempre o primeiro lugar nas perguntas, não é? Aí vem o auxiliar como sujeito e a expressão use to, não use it, né? Nós não vamos usar o de aí, porque nós temos um auxiliar, o did. E aí o restante da frase, não tinha, não tinha, não tinha nada muito difícil aqui. A única coisa que é que concorda na letra A. Não fica voltando, eu vou descer um pouco. Aqui. Ó. Did you use it to play with and speak with your new bird? Ok? Ele só colocou if you keep on. Ok? Letra B. Did you use it to play with and speak with your new bird? Não precisa colocar nada entre close word e together. Letra C. Did you use it to play with and speak with your new bird? Só um pouquinho. Deixa eu ver. Abrir ela. Ela tá entrando por dois. Vamos lá. Letra D. Ui. Alguma pergunta? Não? Não tá. Essa tela aqui do lado, com as janelinhas, aparece pra vocês? Sim. Aparece? Você tá pelo computador, Guilherme? Sim. Tá? Ah, então deve ser por isso que aparece você. Quem tá com o celular, aparece? Uma tela aqui no canto, com... Não. Não? Tá imagem dos participantes? Não? Mas eu vou minimizar aqui, porque deve atrapalhar. Então, vamos lá. Aqui tá ok na letra C. Número 6, perdão. Não. Não. Calma aí. Será? Não. Pera aí. Ô, turma. É sério. Vocês precisam fazer a tarefa, tá? Não dá pra vocês confiarem aqui, né? Alguma dificuldade? Alguma dúvida até aqui? Não, calma aí. Só errei a... Oi? Eu errei a primeira, calma aí. Ah, tá. Vou... 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 Vou esperar. Vou esperar. Tá ok. Pode ir, professora. Pode ir? Pode ir. Exército 7. Aqui tem algumas coisas que a minha costumava fazer, né? Mas era pra você almear a esmai. Boa, professora. Quem tá falando? Voltei. A partir das 6, tá? Quem tá entrando agora... Era um exercício... A partir das 6, né? Até o 5, né? Até o 5, né? Até o 5, né? A gente vai vir na semana passada. Pode ir, professora. Pode ir, professora. Pode ir, professora. Tô puxando o fone. Puxando o fone. Exercício 7. Era pra vocês observarem a foto da Mia. Aqui, ó. Mia check-in. Agora vocês escrevem a certeza sobre o que a Mia usava, costumava fazer e o que ela não costumava fazer. A professora tem que fazer todas as frases? Era pra fazer todas as frases, aham. Só que algumas eram afirmativas, né? Que você tava vendo aqui na foto. E outras negativas, que ela não fazia. Então, vamos lá. Mia ouvia música e mascava o chiclete. Então, tá aqui. É uma coisa que ela costumava fazer. Próxima. Mia used to play outside. Ela costumava brincar pra fora. Brincar pra um lado de fora, né? Aqui, ó. Mia used to be in the book club. Aqui, ó. Clube do negro. Com os amigos, né? Mia used to play the guitar. Aqui, ó. Jogava futebol com os amigos. Aí, tem algumas coisas que ela não fazia. Não tá aqui na foto, ó. Mia, tipo, play chess. Jogar o xadrez. Ela não fazia. Não tá aqui na foto, ó. Então, nós vamos usar a negativa aqui. Mia didn't use to play chess. A gente tá acabando a escrita. Vamos terminar. Nesses 10 minutos, a gente tá terminando de corrigir. Não tem problema. E aqui, ó. Mia didn't use to have ballet class. Ballet. Ok? Ela não, pelo menos nas fotos, não tava pra gente ver. Não tinha nenhuma foto que dizia que ela... Não era um pouco. Tá. Só tô explicando. Pra você entender o que você tá fazendo. Mas eu vou esperar. Tá bom? Então, vocês entenderam o que era pra fazer aqui. Eu vou pôr a foto pra vocês fazerem que eu meto um joinha pra mim aqui. Entenderam, né? Gente, é importante vocês entenderem isso. E se vocês perceberem que tá sendo sempre o mesmo vocabulário. O livro tá repetindo as coisas pra vocês irem memorizando. Matheus, tá ok? Tá entendendo por enquanto? Agora sim. Eu não tinha entendido o que era pra fazer. Quando for assim, você pode me chamar no privado e perguntar. Isso. Luiz Felipe. Gabriel. Opa. Tá ok? Tá. Eu só errei um negocinho aqui. Então, corrija. Tudo bem. Julia Mires. Sim, senhora. É que eu vou ver no nome de vocês eu tô perguntando. Liga uma cita, não tá ok? Professor, eu errei dois. Dois? Tá bom. Mas você entendeu como... Mas agora você entendeu como que faz? Sim. Então tá bom. Não era um exercício difícil. É que talvez vocês não tinham entendido. Professor, eu espero um pouco ainda. Tô esperando, João. João, você tinha feito? Eu tô acabando. Tá bom. Mas você havia feito a tarefa? Tinha. Fala muito errada? Só algumas coisas pra você corrigir. Ai. Pode ir. Tá pronta. Será que ela vai conseguir entrar agora? Tá pronta. Bruna? Tá conseguindo me ouvir agora? Oi, Bruna. Eu acho que nada. Tá bom. Posso continuar agora? No 8 ao 13, eram apenas pra vocês marcarem a melhor opção. Ok? Ainda bem. Ainda bem. a wrap... e... e a Ok, né, turma. Era só marcado. Bruno aqui entrou agora. tá conseguindo? Deixa eu ver se ela tá respondendo acho que é a Bruna acho que é a Bruna da Sérgio não a internet quando chove é um caso sério na quinta-feira passada na chuva, tarde eu tava dando aula na hora que eu terminei a alma acabou a luz aqui em casa turminha, aqui ok então vamos lá, agora a gente vai pra apostila falta quatro minutinhos turma, eu vou encerrar aqui e vou mandar um outro convite pra vocês, tá ok? que aí a gente volta que aí a gente já inicia com o conteúdo da apostila tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?